Sim, o que é que eu faço? Sim, o que é que eu faço? Eu me deixo de dar o que Eu me deixo de dar o que Que vai lá vir E esta soledade O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL